Se você é criança, com certeza sabe disso, ou se você já é adolescente, adulto, com certeza já foi criança e já passou por isso de você sair de casa, ou viajar, ou fazer qualquer coisa e seus pais falaram, antes de sair de casa, vai no banheiro e faz xixi. É o que aconteceu aqui, na hora que eu ia farmar, ela que ia fazer xixi, aí é sacanagem, né? Aí tem que começar o vídeo como? Começar o vídeo assim, ó. Essa é um bom intro pra vídeo, né? Não tem condição, galera. Galera, eu vou lá na Floresta de Carvalho, só que a gente vai aqui, galera, com uma combinação de habilidades ativa, né? Tem aqui o ataque poderoso aqui do taco provisório e temos aqui também o disparo calculado aqui da VSS, né? Vamos ver como que vai ser isso aqui, ó. Opa, pera aí, eu já coloco essas picaretas, essas machadinhas aqui, ó. Já vou colocar essas machadinhas aqui com a gente farmar uns Carvalho, mas por enquanto eu vou deixar aqui que a gente vai limpar lá primeiro, depois de limpar a gente pega aqui pra nós, tá? E se você for novo, galera, se inscreva no canal, já deixa aquele like, lembrando que temos vídeos aí todos os dias, não espere o YouTube notificar, porque o YouTube notifica quase ninguém. E aí, pode entrar no canal de manhã e de tarde e de noite, que com certeza aí vai ter vídeo e acabou aparecendo um evento aqui, não quero em você. Eu quero aqui, ó, 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 apareceu com a arena de carvalho junto aqui na hora que eu ia, mas vou pra cá que aqui a gente vai conseguir mais carvalhos. Então, chegamos aqui, já vamos entrar aqui e pegar os carvalhos. Então, vamos aqui, ó, com essas armas aqui, ó, vai ser muito facinho de matar os caras, ó. De aqui, de aqui, de aqui. Lembrando, galera, que essa habilidade da VCS é quanto mais de longe eu atirar, maior é o dano, né? O ataque poderoso aqui, eu nem lembro o que ele faz, velho. Aqui, ó, já tem um grandão aqui, ó, deixa eu ver se eu... Vai derrapar, ó, 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 ó. Deixa eles imóveis e já joga eles pra trás, assim, porque dá uma andadinha ali, ó, muito topzera, topzera. Olha, não, tem que, ó, ó, quero aquele gordão, ó, ó, troca aqui. Sai, sai, sai do meu alvo aí, velho. Tá mirando ali no bichinho ali, quero o grandão, ó, quero o grandão. Aí, ó, 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 lá de longe, ó, 140. Olha senhora, tirou ali, ó, 94 de dano. Ó, vou jogar isso pra frente. Aí, ó, já ficou tontão lá pra trás, assim, ó. Ó, cara, já entrou dentro do outro. Ficou aceitado, ó, 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 que que é isso aí, rapaz? Você tá muito com raiva. Tá muito nervoso, velho, fica nervoso não. Aí, hein, pegamos aqui, pegamos aqui, de boa. Vou pegar as frutinhas aqui, ó, pra gente já encher a nossa energia aqui, ó. Vou economizar a cenoura, hein. Vou continuar aqui, ó, vou dar uma volta aqui, vou dar uma volta aqui. Já tem outra frutinha aqui, a gente vai dar uma ingerida nessa frutinha aqui. Aí, esse cara voltou. Cara, você tá fazendo xixi? Acho que ia fazer xixi ali, hein. Ok, 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 mais um, mais um, ó. Só que ele me bateu, já levou um porradão pra ir pra trás, hein. Aí sim, aí sim, isso aqui já cancela o ataque deles, hein. É muito da hora. Depois eu vou testar isso aqui, galera, no cego. Aí o cego vai ficar dessa forma aí também. Acho que é da hora de testar isso lá. Aqui, ó. Já era, já era, já era. Vamos aqui, ó. Opa, opa. Eu queria abaixar... Eu tô confundindo o abaixado e o alto aqui do que tem ali no... No flash brownie, né. Deixa eu ver, ó. Vamos trocar essa arma aqui. Olha, inchado. Aí. Agora vai pra trás. É muito da hora. Ele dá uma tonteada ali pra trás, ele, ó. Mata esse daí. Regacei, regacei. Já era, já era, já era, já era. Vamos, vamos aqui, ó. Devagarzinho, de boa. Como quem não quer nada. Ei, velho. Já morreu. Ó, o outro ali. Opa, opa. Caraca, posso nem ver os itens do camarada aqui direito. Já vem cuspindo estranho em mim, velho. Isso é muito mais educado, velho. Só a mãe, senão você não pode cuspir nos outros, não. Essas mam... Como que chama a mãe zumbi? A mãe zumbi não tem nome, né. A mãe zumbi é a mãe zumbi. Ela não tem educação pra esses bichos, não. Já era. Um tiro, já era. Um teiro, já era. Essa arma aqui é topzera demais, né. V.S.S. é da hora. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não tem mais nada. Vamos dar uma descida aqui, ó. Nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, hein. Deixa eu encher minha energia aqui, ó. Só uma porrada só. Esse aqui nem vou usar habilidade nele, não. Vou guardar pra outra. Vou guardar pra outra. Vou guardar pra outra ali, ó. Deixa eu mirar ali, deixa eu mirar ali, ó. Isso aqui é um tiro, uma morte, ó. Já era, filho. Sumiu do mapa. Nem xizinho ali de drop aí, tt, né. Então aqui, ó. Vamos descer aqui tudo. Aqui, 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 aqui. Vai cuspir em mim? Vai cuspir em mim, não? Cuspir não? Quis cuspir não? Quis cuspir não? Falou que ia ficar tranquilo, de boa, né. Vamos aqui, ó. Acertado, hein? Gol, vem cá, gol, vem, gol, vem, gol, vem, gol, vem. Chega pra trás, velho pra trás. Oh, rapaz. Opa! Aí não, hein? Aí não, hein? Aí não. Cara, que eu vou testar essa combinação aqui de habilidade lá no cego. Agora eu dei vontade de ver como que vai ser, hein. Vamos pra cá, ó, pra cá. Aqui não tem nada. A gente vai pro meio, hein? Tô limpando as laterais aqui tudo. Aqui não tem mais nada. Então vamos entrar aqui pro meio, ó. Cadê o fim do trem, velho? Ó, o mapa tem fim, não? Caraca, em três horas que eu tô correndo, o mapa não chega no final. Já viu que aqui tem um loot? A gente vai pegar esse loot aqui, hein. Ô, raposo, pera aí. Pera aí, fiote. Ó, aí. Pô, esse não me obedece. Não foi possível. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Achei que era o big one. Achei que era o big one. Achei que era o big one, velho. Vem correndo igual um louco na minha direção. Opa, 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 opa. Aqui não, velho. Morreu. Eu não queria pular no balta, não. Aqui no balta, não, velho. Ai, esqueci quando eu não posso curar. Se eu curar, ela para de abrir. Ó, para, passou um boot ali. Passou um boot aqui. Passou um boot aqui, ó. Ó. Aqui não, meia área, fi. Meia área. Ai, zumbi, tô matando o boot pra ele não te matar. Se eu me matar, seu mó agradecido, velho. Esse bichinho aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Não quero cartão, mas peguei, não sei porquê, hein. Passou a roupinha dele aqui, já vou dar uma usada aqui pra economizar a mim, hein. Essa calçona aqui já tá acabando. Mas aqui, apesar que o meia bota tá mais acabado que a dele. Então vamos gastar meia bota aqui, ó. Eu quero... Deixa aqui, ó. Depois eu vou pegar isso daqui, ó. Pra gente fazer picareta. Pra mim farmar... Pra mim farmar bolchita, hein. Que a gente vai quebrar esse negócio de ferro aqui. Pra farmar bolchita, hein. Ó, eu vou deixar esses itens aqui. Opa, 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 opa. Ó, ó, ó. Será que você é amigo daquele outro lá? Morrer, fiote. Que não, que não. Ó, irmão gêmeo mesmo, hein. Tem as mesmas roupinhas ali, ó. A calça aqui, ó. Beleza, hein. Agora eu comprei. Então eu vou deixar isso aqui lá no outro corpo aqui, ó. Depois eu vou vir aqui pegar, hein. E você... E você aqui, ó. Depois eu pego aí... E aqui, ó. Deixa eu guardar o resto dos trenhos aqui, ó. Isso aqui eu vou comer tudo. Isso aqui vai para cá, ó. Ó, de quebra ali. Ó, já achamos dois canos de arma, hein. Isso aí é muito bom, hein. Esse daqui eu não peguei? Peguei não. Tem mais um loot aqui em cima. Aqui, ó. Vamos aproveitar e pegar esse loot, hein. Vamos pegar esse loot. Beleza, beleza. E aqui, hein. Vamos lá. Ó. Vai fora. Tá doido? O cachorro parece cansado. Esse cachorro é... Cansa à toa demais, hein. Caraca, hein. Mas matou foi de longe, filho. Matou foi de longe mesmo, hein. Vamos ver para cá o que tem aqui, ó. Eu estou esquecendo de matar esses bichinhos aqui, hein. Já era. Que é comida de dog e cora. Isso aqui é muito útil, velho. Isso aqui é útil demais. Opa, me viu? Me viu, me viu. Ó, me viu. Ficou parado. Ó. Ó, agora saiu correndo. Agora morreu. Esse aqui foi a raposa mais... Eu não sabia se era ela que estava indecisa. Que se corria eu parava ou se era eu que estava indecisa. Se atirava eu ficava olhando. O que ela ia fazer, velho. Ó, tem mais um zumbi ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo o alvo ali. Ó, vou matar esse aqui. Esse aqui morre. Já era. Esqueci de usar a habilidade ali. Ó, correu, correu. Correu do balta. Vai morrer. Ó, já matei um ali. Esse aqui também morreu. Vou pegar aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vai correr não, senhor. Fica aqui perto do balta. Balta gostando de você. Vocês ficam correndo, balta. Ó, vem aqui essa mesinha. O que vai ter nessa mesinha? Ó, vem aqui nessa mesinha ali, ó. Já está cheio de animal ali. Já está cheio de animal ali. Vou pegar mais um loot aqui. Cara, aqui não parece a vez que eu venho nessa floresta. É essa que está de noite. Ó, isso aqui eu já não quero. Tá. Eu não vou levar corda, porque eu vou levar outras coisas. Eu não quero nada disso daqui, ó. Eu não vou beber isso aqui também, não. Acho que a gente loja aqui e acabou, hein. Ah, tem isso aqui. Eu não abri esse daqui, não, rapaz. Achei que eu tinha aberto esse daqui, mas não abri. Beleza. Beleza. Agora eu acho que agora acabou. Acho que agora acabou. Vamos matar essa raposa aqui, ó. Raposa, pera aí, pera aí, pera aí. Já era. Pega os trenzinhos dela aí. Bacanudo. Bacanudo. É mais um aqui, é mais um aqui, é mais um aqui, ó. Beleza, 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 hein. Beleza. Eu vou... Ó, tem mais um aqui, tem mais um aqui. Não tava com preguiça de correr atrás dela e eu dei o tiro mesmo. Hahaha, rapaz. Agora quer meu loot aqui, ó. Vamos fazer aquela organização bacana. Ó, toquei tudo pra lá. Depois eu vejo o que eu quero ou não. Vamos ali na nossa motoca. Ah, eu quero matar mais bichos, não. Pode ficar raposo. Vamos na nossa motoca pegar os nossos picareta lá. Ó, essas machadinhas, né. Não é picareta. Aqui, ó, aqui, ó. Ficou mais um aqui pra trás, velho. Mais um aqui pra trás. Tá doido. Sai fora daqui, bichão. Ei, vai morrer no tiro, ó. Vai dar tiro aí, ó. Já era. Nossa, jamais vai ser esse... Ó, tem mais... De onde que esses bichos estavam escondidos aqui que eu não vi esses daqui, hein? Caraca, esse bicho nasceu ali agora, velho. Você tá louco? Vamos pegar aqui, ó. A gente vai pegar as picareta, galera. E vamos dar uma farmada. Então, a partir daqui, é só aquela farmadinha normal. Então, se você gostou do vídeo, dê seu like. Eu sou o Balto. E vejo você no próximo vídeo.